Música 3, 4, 1 Música 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 O carro pipa ali estragou tudo, os dois ali Música 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 É quase que tem o controle, Emílio. Faz cueca na hora, hein? É quase que tem o controle. Esse caminhão quebrou lá o clima ali, velho. O caminhão quebrou o clima ali, velho. Eita! O caminhão quebrou. O que é isso? Veloz, veloz, veloz! Vizinho, vizinho! Vora, garipó! Vora, garipó! Iáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Pegou o Betinho Satora ali Olha lá Não, pegou o Betinho ali Passou já E vai pegar isso aqui E vai pegar o Betinho Está longe, mas ele vai atrás Está fora Não está fora Viu o portão não, Betinho? Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Amém. Amém. Amém.